Eu posso ter clareza, eu posso saber o que eu quero, eu posso ter vontade de, mas eu preciso criar algum tipo de diferenciação. E aqui nasce, então, o IDR, a Impressão Digital Corporativa. O que é essa Impressão Digital Corporativa? É um projeto autoral. O que é um projeto autoral? É um projeto que você não vai esperar o seu chefe, o seu gestor, alguém da equipe te pedir. Você vai identificar uma potencial necessidade e você vai usar dessa situação para fazer o resultado. Então, esse vai ser o objetivo principal desse IDR. Então, diante desse cenário, o que a gente começa a trabalhar no IDR? E aí, minha provocação para você que está me assistindo. Quais são as oportunidades de melhoria que você tem hoje no seu ambiente, na sua área, no seu setor? O que pode ser melhorado? O que não está funcionando tão bem? Ou o que hoje não existe e que, se existisse, geraria algum tipo de benefício para a empresa? Em que momento você apresenta esse projeto internamente para a empresa? Quando esse projeto está fechado, está finalizado, ele já tem algo concreto de resultado para apresentar. E por que a gente fala sobre o IDR em apresentar só no final? Não, porque todo gestor tem medo. As pessoas têm medo, não só gestor. Todo mundo tem medo, tem medo de arriscar. E se uma coisa já funciona, por pior que ela funcione, ela funciona de um jeito A, a gente precisa, então, quando a gente identifica uma oportunidade, se a gente pedir autorização, se a gente for lá apresentar, não, eu tenho um novo jeito de fazer. A chance de te bloquearem é gigantesca. Então, vai ser muito mais fácil você fazer e apresentar o resultado. Então, vai ser muito mais fácil você fazer e apresentar o resultado. Então, vai ser muito mais fácil você fazer e apresentar o resultado. Então, vai ser muito mais fácil você fazer e apresentar o resultado.